E aí mano, como é que cês tão? Cara, hoje vai ser um vídeo que eu acho que eu vou gostar bastante de fazer Porque vamos falar aqui do FNX E vocês sabem da famosa frase Sem FNX, sem Major Que é uma frase que é muito verdade Eu já vou falar aqui o porquê dessa frase E porquê que ela existe, porquê que ela é uma verdade E vou dar aqui a minha opinião também Mas nesse vídeo vamos falar sobre o FNX, rapaziada E pra quem não sabe ainda Tem um sorteio rolando de uma Alp Hyper Beast Vai ter o link aqui embaixo Cê tem que entrar lá e cumprir 3 entradas só Que é mexicano no Twitter Me siga no Instagram e tá inscrito aqui nesse canal É só isso que você tá participando É muito rápido, muito fácil, muito simples Então o link vai estar aqui embaixo Mas hoje vamos falar aqui do FNX E porquê a frase Sem FNX, sem Major é completamente verdade Eu sei que cê deve tá cansado de ver essa intro do Keydrop Que logo menos vai mudar essa intro Eu espero Mas rapaziada, o papo é reto O código BUNY é o melhor código que pode se usar O que você quer jogar no Keydrop é o melhor código É o código BUNY, você vai ganhar 0.55 de graça Eu falei muito rápido, tô sem ar Mas você também vai ganhar 5% de bônus em qualquer depósito Beleza? Então o link vai estar aqui embaixo Rapaziada É literalmente impossível você acompanhar o CS e não saber quem é o FNX Você não saber quem é o FNX Ou você não saber da frase sem FNX, sem Major Porque é uma frase que virou meme Mas é uma frase que é bem verdade Até porque o FNX é o único player da história Que tem 100% de aproveitamento em Major Pois é, Mano Fênix é um cara que passou pelo CS 1.6 Pelo CS Source e pelo CS GO E conseguiu ganhar absolutamente todos os Majors que ele disputou Tanto no .6 quanto no CS GO Ele é um cara que ganhou absolutamente todos os Majors que ele disputou E é uma coisa que só ele tem E o FNX é o maior exemplo de um cara que tem um talento natural pro jogo Ele é um cara que nasceu pra jogar CS Ele é um cara que ele tem um talento único E é um dos poucos caras que não precisa treinar pra ser bom Ele tem o dom do jogo e todo mundo já falou isso O Fallen falou isso O Free falou isso O Coldz já falou isso Então o FNX é um cara que nasceu pra jogar CS Só que o FNX, mesmo sendo o maior talento que o CS brasileiro já viu Ele tinha um problema, rapaziada E esse problema basicamente afundou a carreira do FNX Ele já passou por vários times Em todos esses times ele nunca foi quicado Por falta de habilidade ou algum problema no jogo Todas as vezes que o FNX foi quicado foi por motivo fora do jogo Ele não era dedicado o suficiente Ele não tinha foco o suficiente pra treinar Ele não gostava de treinar Então isso meio que prejudicava ele E prejudicava a equipe inteira Porque o FNX é o tipo de player que não precisa treinar pra ser bom como eu falei Só que um time como um coletivo precisa treinar pra ser bom Então as duas coisas meio que não funcionavam O FNX era muito bom individualmente ainda Mas no coletivo, pra equipe, ele não encaixava E esse foi o único defeito do FNX Que fez ele ter a carreira fundada E esse foi o único motivo que transformou o FNX Num player que tá sendo esquecido com o tempo Que a gente não vê mais jogando CS em alto nível A gente não vê mais ele jogando CS com os melhores do mundo, por exemplo Por esse motivo o FNX teve várias portas fechadas Ele não tem mais oportunidade Por causa desse motivo é por isso que a gente não vê mais o FNX jogando na gringa, por exemplo Jogando em algum time que esteja no exterior A gente não vê mais isso e provavelmente nem vai ver, rapaziada E é por isso que hoje a gente vai ver aqui um pouco mais sobre a ascensão e queda do FNX Mas vamos começar por partes, vamos começar do início Num ponto 6 o FNX jogou pela MBR E foi quando ele ganhou o Mundial que foi a SWC 2006 Só que aí depois de um tempo o FNX foi quicado E o motivo vocês já sabem Não foi problema dentro do jogo Foi questão interna, foi plano interno E problema fora do jogo E o FNX é o tipo de player que ele pode ter uma motivação Mas quando ele começa a ganhar bastante ele acaba acomodando Ele fica acomodado, ele não quer buscar mais vitória Não quer buscar mais título, buscar mais campeonato Ele acaba acomodando e perde um pouco a vontade de ganhar Só que aí chegou o CS gol e o FNX teve mais uma oportunidade Que foi na Kabum, rapaziada A Kabum que era formada por Fallen, FNX, Henrique e Lucas Eles começaram a jogar e começaram a ganhar alguns campeonatos aqui no Brasil Só que aí teve o mesmo problema Quando o FNX foi quicado o Fallen postou um texto Que infelizmente ele apagou Eu não consegui trazer a print pra vocês Mas eu consegui tirar um trecho de um vídeo Que tem a print desse post do Fallen Só que tá em inglês Mas basicamente o Fallen escreveu Abri aspas Eu, Fê, o Lucas e o Henrique E decidimos não contar com o FNX Para as próximas competições Porque simplesmente parece impossível Organizar um time que precisamos pra ganhar com ele Fecha aspas Essa parte que o Fallen falou é bem interessante Ele falou que ele não consegue organizar um time Com esse problema interno Que possa ganhar alguma coisa Então mais uma vez o FNX é quicado por problema interno Mas foi em 2015 que começou a redenção do FNX Foi quando começou a ascensão dele Pela segunda vez Que foi quando eles ganharam a Golden Chance Que foi um campo da GA Que ia levar um time do Brasil pro exterior Então o time da FNX ganhou e foi pra gringa E foi aí que no final de 2015 O FNX foi chamado junto com o Taco Pra LG E montaram aquela line-up lendária Que foi Fallen, Fê, FNX, Taco e Coldzera E esse foi um time que eu nem preciso comentar Eles ganharam dois Majors que tiveram em 2016 Basicamente foi a line-up lendária O FNX continuou com seu 100% de aproveitamento em Major Ganhando a MLG Columbus em 2016 E ganhando a ESL One Cologne também em 2016 Inclusive no primeiro Major teve um vídeo sobre o FNX Que era muito da hora no Major que tinha Que era basicamente o perfil do jogador Era um vídeo sobre pro player específico de cada time E no primeiro Major foi sobre o FNX E nesse vídeo tem um trecho muito da hora Que eu vou mostrar pra vocês Que o Fê e o Fênix falam sobre alguns problemas do FNX Envolvendo a questão do foco e da motivação dele Então se liga aí Eu acho que o CS não era uma prioridade pra ele Pra ele ele não gostava muito de treinar Ele era mais festeiro e tudo Eu não queria treinar Eu larguei o jogo lá na hora Peguei minhas coisas e fui embora Eu falei, ele está terminando Aí ele vai Just gonna be history now Então no final de 2016 Mais uma vez FNX quicado E mais uma vez o motivo é problema interno Tá aí em 2017 O FNX foi chamado pra Immortals Que era o segundo melhor time BR em atividade lá fora na gringa Só que nesse time ele durou só 3 meses Ele entrou em fevereiro e foi quicado em maio E mais uma vez pelo mesmo motivo Só que depois da SK perder o FNX Eles ganharam alguns campos com o Felps Mas nunca mais ganharam nenhum Major E nenhum time brasileiro nunca ganhou nenhum Major sem o FNX A Immortals conseguiu chegar na final do Major 2017 Do PGL Major Mas não conseguiu ganhar E o motivo deles não conseguirem ganhar Pode ser a falta do FNX Porque o FNX é um player único Vou pegar a line-up em 2016 da LG por exemplo Pra conseguir mostrar um ponto de vista pra vocês O time da LG era um time incrível Um time único Porque tinha um Fallen que era um suporte muito bom Um suporte incrível Tinha um Taco que era um entry muito bom Tinha um Freak que era um Lurker muito bom Tava certo nas costas Tinha um Code que era muito consistente e tudo mais Então cada jogador desse time Tinha uma individualidade que tornava esse time muito bom Só que tinha um player específico Que tinha todas essas qualidades e um pouco mais Que era o FNX O FNX era um player versátil Que conseguia cobrir todas as funções da equipe E esse era o diferencial que fez a LG ser um time lendário Quando um player não tava bem O FNX ia lá e tapava o buraco Ele conseguia ser bom por ele E pelo jogador que tava faltando E esse é um dos motivos que nenhum time Jamais ganhou o Major sem o FNX na equipe Porque não existe nenhum jogador BR Igual ele no CS Quem sabe a Immortals não teria ganho o Major de 2017 Se tivesse o FNX Daí em 2018 o FNX montou O time ainda não tem como que é a marca dele Só que esse time também durou poucos meses E a lineup decidiu tirar o FNX e jogar por outra tag Então o FNX foi quicado de todos esses times Desde que ele voltou pro CS E sempre foi o mesmo problema rapaziada E isso fez o FNX ter que voltar pro Brasil Jogar no cenário BR de CSGO E basicamente foi isso Essa foi a ascensão e queda do FNX Foi como um cara virou uma estrela Teve a carreira muito prejudicada Voltou a ser uma estrela de novo E novamente teve uma queda que dura até hoje Mas basicamente foi esse aqui o vídeo Foi a ascensão e queda do FNX Com um pouco da minha visão Com um pouco da minha opinião sobre o FNX Então esse foi um vídeo que eu gostei bastante de fazer Se você gostou comenta aqui embaixo E deixa o like que é muito importante Se inscreve no canal caso você não seja inscrito Porque eu vi que tem muita gente que acompanha os vídeos Mas não é inscrito Então é muito importante você se inscrever E também ativar o sino, beleza? Mas eu acho que basicamente é isso rapaziada Participa do sorteio, é muito importante Mas tamo junto, um abraço e tchau 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 Tchau